Olá, meu nome é Cristiano Marcel, professor de matemática. Vamos resolver uma questão de geometria maneiríssima hoje. Questão essa que vai aparecer na sua telhinha agora. Essa questão de geometria plana, ela diz que tem um triângulo, onde um ângulo de 100 graus lá de cima é dividido entre 80 e 20. O ângulo de baixo é uma bissetriz, né? Vamos colocar essa bissetriz que traça BP, dividindo lá em 20 e 20, e ele quer saber qual é a medida de X. Vamos resolver essa questão agora, mas antes, claro, não posso deixar de te pedir para dar aquele like maravilhoso, para você se inscrever no canal. Passou aqui, faz um comentário, o que você achou da aula. Se você fez a questão de maneira diferente, eu adoro saber se você tem outra resolução, para mim isso é muito legal. E claro, me siga nas nossas redes sociais. No meu Instagram, que está lá com mais de 110 mil seguidores, eu fico muito feliz porque eu posto matemática de qualidade lá todo santo dia, e também no meu TikTok, que eu prometo que eu vou me dedicar um pouco mais a ir esse ano. Mas vamos lá, vamos nessa então. Deixa eu colocar aqui para cá, antes que esse logotipozinho que eu coloquei aí para você te atrapalhe. Vamos lá, vamos à nossa resolução. Primeira coisa, pense comigo. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180. Então, eu vou primeiro, lá em cima, esse 80 mais 20 aqui vai dar 100, né cara? Vamos pensar. Eu posso afirmar então, já que A mais B mais C é igual a 180, que esse ângulo A é 80 mais 20, que é igual a 100, já coloquei aqui embaixo. Esse ângulo B é 20 mais 20, que é 40. Coloquei aqui também. Quando eu faço A mais B mais C igual a 180, e substituo no lugar do A por 100, no lugar do B por 40, e quero encontrar a medida de C, fica uma equação relativamente simples, onde eu resolvendo encontro C igual a 40 graus. Isso vai ser ótimo. E quando eu descubro que A vale 40, perdão, A vale 100, B vale 40 e C também vale 40, aquele ângulo de 40 graus vai me dizer que esse lado aqui tem a mesma medida desse lado, o lado AB tem a mesma medida do lado AC. É um triângulo isósceles. E por ele ser isósceles, colocando essa informação bonitinha aí na sua telinha, eu posso afirmar então que esse lado AC é igual ao lado AB. Essas figurinhas é só para dizer que esses dois lados são congruentes e depois a gente não se perder, tá? Senão a gente fosse, ué, quem é igual a quem? Não tem como agora errar. Você sabe que essas duas figurinhas mostram que esses dois lados são congruentes. Bom, vamos lá, vamos continuar. Eu acho que eu consigo encontrar também a medida desse ângulo aqui. Eu vou chamar esse ângulo de Y, tá? Para calcular contigo bonitinho. Da mesma forma, através da lei angular de Thales, tá? Então vamos lá. Y, ó, Y mais 80, mais 20 é igual a 180. Então Y mais 100 é igual a 180. Y é 180 menos 100. Y é igual a 80 graus. Opa, isso é uma grande informação para a gente. Isso é uma informação muito importante. Porque se aquele ângulo vale 80 graus, aqui é 80, aqui também é 80. Esse lado AB vai ter a mesma medida do lado BP. Porque os ângulos são congruentes, logo os lados também serão congruentes. Então, ó lá, como BAP e APB são ângulos iguais a 80, eu posso afirmar que aqueles dois lados são congruentes. Eu coloquei a mesma figurinha, essa figurinha que diz para você que esses lados têm a mesma medida. Show de bola? Tá bom, então. Vamos lá. Vamos continuar. A partir daí, completar ângulos não é uma boa ideia. Porque você vai ficar rodando, rodando, rodando e não vai encontrar o valor de X. Esse é o momento que você tem que falar assim, cara, vou ter que fazer um traçado auxiliar para que eu possa resolver essa questão. E que traçado auxiliar é esse que vocês chamam de bruxaria, né? Você costuma chamar que o que eu faço é bruxaria, mas não é bruxaria, não. Já que eu tenho três lados congruentes, eu vou traçar ali um triângulo equilátero. Para que eu possa criar mais triângulos isósceles, eu possa igualar um ângulo a outro. Essa é a ideia. E esse triângulo, deixa eu tirar o meu cursor dali, esse triângulo equilátero que eu vou traçar, como você pode ver aí na telinha, é esse triângulo aqui. Eu vou traçar um triângulo equilátero e, sendo ele equilátero, ele tem três lados iguais, três ângulos iguais, todos eles iguais a 60. Repense. A soma dos ângulos internos é 180 graus. Como os três ângulos são iguais, 180 dividido por 3 vai dar 60. Então, aquele ângulo ali de baixo vale 60. O lá de cima também vale 60. E o outro eu completo daqui a pouco. Esse ângulo, esse triângulo sendo equilátero, todos esses lados vão ser congruentes também. Olha quanto segmento congruente eu estou encontrando aí. Muito mais fácil para que possamos encontrar, posteriormente, triângulo isósceles. E esse triângulo isósceles vai fazer uma congruência de triângulos uma parte com a outra. Mas calma aí que eu vou chegar lá. Vamos nessa. O triângulo ABD é um triângulo equilátero, como eu havia dito anteriormente. Eu tenho como encontrar agora a medida de algum ângulo. Por exemplo, esse ângulo aqui de cima. Vamos lá. Pense aqui. Esse ângulo aqui. Onde está o meu cursor, o meu laserzinho aqui. Se tudo isso está valendo 80 graus e esse vale 60, esse aqui vale 20. Sim, ele tem que valer 20. Por que, Cristiano? Porque a diferença entre 80 e 60. A diferença entre 80 e 60 é 20. Então, olha lá como é que vai ficar. 80 menos 60, PAP vai valer 20 graus. Então, já completamos um ângulo ali bonitinho. Além disso, vamos agora... Eu coloquei porque eu sempre esqueço de comentar sobre isso. E aí eu vou falar. Por isso que eu coloquei no slide. Quase me esqueci. Aí eu lembrei para não deixar passar batido. Aquele ângulo ali de baixo vai valer 20 graus. Porque tudo aquilo está valendo 60 graus, não é isso? Então, 20 mais 20, 40. Aqui, vamos lá. Aqui, 20 mais 20, 40. Para chegar a 60, faltam 20 graus. Nem sei se eu vou utilizar essa informação. Mas vale a pena completar. Vamos lá. Agora, qual é o procedimento que a gente tem que ter aqui? Pense comigo. O triângulo BPD... BPD, ó. B aqui. B, D. Quando eu puxar essa setinha... Vai ser isósceles. Por quê? Ué, porque tem esse lado aqui, ó. Congruente a esse. Deixa eu colocar aqui a reta para você. Quando eu fechei esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo BPD... Olha os vértices, ó. B, P, D. Esse lado é igual a esse lado. Logo, esses dois ângulos vão ser iguais aqui, ó. E aí, para calcular a medida desse ângulo, eu vou chamar ele, sei lá, de... Z. Z e Z. Z de um lado, Z do outro. Porque ele é isósceles, né? Sendo isósceles, os dois ângulos são congruentes. A soma Z mais Z mais 40. Ó, olha só. Vamos lá aqui, ó. Z mais Z mais 40. 40 é isso tudo aqui, tá vendo? Ó, por isso que eu completei com 20 ali, né? Acabou que a gente usou, né? 20 mais 20, 40. É igual a 180. Logo, resolvendo essa equação aí, para não tomar muito o nosso tempo, vamos encontrar Z igual a 70 graus. Deixa eu mudar logo aquele Z, então, e colocar um 70 bonitinho lá. Ó, opa, 70 graus aqui e 70 graus aqui. Eu acho que dá até para achar a medida desse ângulo aqui, ó. Porque pensa, isso tudo vale 70. Esse vale 60. Para chegar 60, para chegar 70, faltam 10 graus, né? Vai rolar isso aí em algum momento. Olha lá, ó. 10 graus. Beleza. Para que você está determinando esse ângulo de 10 graus? Antes de a gente começar a falar sobre isso, eu vou unir aqueles dois pontos, o ponto D e o ponto C, tá? Fazendo a união desses dois pontos, eu tenho um triângulo aqui, perdão, isóscere de novo, ó. AC igual a AD. É um triângulo isóscere, não é isóscere? É. Sendo assim, eu vou encontrar a medida daqueles dois ângulos ali de novo. Vou chamar esse ângulo de K e o outro também de K, tá bom? Porque os lados iguais também têm ângulos iguais. Então, vamos nessa. K mais K mais 40. O 40 é daqui, tá? Ó, 20 mais 20, 40. Mais K mais K. Vai ter que dar igual a 180 graus. Resolvendo a equação, eu vou achar também K igual a 70 graus. Beleza. Mas daí, ó, mudei lá, troquei o K pelo 70, né? Como é devido. Mas daí, qual é? Nem sei se eu vou usar esse 70, mas daí, o que é que eu preciso agora para resolver essa questão definitivamente? Eu preciso saber uma coisa chamada... É... Comruência de triângulos. Eu não sei se eu já falei isso com você nessa aula, né? Eu já falei tanta coisa aqui, eu tô até meio perdido. Deixa eu colocar aqui para você, ó. Esse triângulo que eu vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Esse lado vale A. Esse lado aqui tá valendo B. E esse ângulo entre eles tá valendo Alpha. Tá vendo esse triângulo aqui, ó? Opa, perdão. Deixa eu colocar primeiro assim um pouquinho. Tá vendo esse triângulo aqui? Esse triângulo vai ser congruente a esse aqui, ó. Que eu vou colocar aqui, ó. O lado A. Eles não estão aí na mesma posição. Na mesma posição não estão. Mas eu vou colocar aqui, ó. O lado A. Aqui, ó. O lado B. Bom. E aqui o Alpha. Esses dois triângulos são congruentes. Não tem como dizer que não são. Por quê, Cristiano? Porque eles têm lados iguais. A e A. E e B. E entre eles... Rapaz, me dá uma coceira no olho. Entre eles tem o mesmo ângulo Alpha. A gente diz que eles são congruentes por lado, ângulo, lado. E esse tipo de... Repitem, aqui no canal tem questões pra caramba. Além de ter questões falando sobre isso, tem matéria mesmo, conteúdo mesmo falando de congruência de triângulo. Deixa eu apagar isso aqui pra não atrapalhar depois. Essa congruência de triângulo é crucial pra resolver questões de construção auxiliar. Mas crucial mesmo assim, sabe? Ela é muito importante pra gente. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Deixa eu botar aqui na minha caneta de novo. Deixa eu passar pra frente aqui. Pense comigo aqui. Os triângulos APD, APD e APC são congruentes. Pera aí. Por quê, Cristiano? Primeiro. Esse ângulo aqui é 20 graus. Esse ângulo aqui é 20 graus. Se eu chamar esse lado aqui de A, por exemplo, ele serve tanto pra esse triângulo de K. É o triângulo APC. Deixa eu tirar esse C daqui. Esse C não tem nada que tá aqui. APC. Como ele serve também pro triângulo APD, que é esse triângulo aqui. E além disso, se eu chamar esse lado aqui de L, né? Aqui é L. Também é L. Aqui também vai ser L. E aqui também vai ser L. Olha os lados dele, ó. A, 20, L. A, 20, L. Aqui. A, 20 e L. Ou seja, esses dois triângulos são congruentes. E sendo eles congruentes, eu posso afirmar que esse lado aqui também é igual a esse. E esse ângulo aqui também vai ser igual a esse. Esse ângulo aqui vai valer 10 graus. Pronto. Resolvemos a questão X. Deixa eu escrever pra cá, que senão eu vou ficar na frente, né? X vai ser igual a 10 graus. Se tá resolvida a nossa questão. Acabou a questão. Então, sendo um pouco mais detalhista ali, eu vou colocar a figura dos dois. Olha lá, ó. Os dois triângulos são congruentes. E se eles são congruentes, olha só. A, D. Esse lado aqui, A, D. Que eu chamei ele de L. Vai ser igual a esse lado aqui. O lado AP é a mesma coisa, né? Então, eu chamo ele de A aqui, ó. E aqui também vai ser A. E o ângulo entre eles é de 20 graus. Então, eles são congruentes por lado, ângulo lado. Que já tá escrito aqui, né, inclusive, né, cara? Logo, se aqui é 20 e é 20 e os lados são 12 graus, esse ângulo aqui também vai ser X igual a 10. Eu vou colocar aqui mais uma vez, né? Pra dizer que eles são congruentes. Triângulos congruentes também tem ângulos congruentes. E matamos a questão. Questão difícil, tá? Não é uma questão fácil. Eu sinceramente não acho. Ah, Xandos. Não, não é uma questão fácil. Você tem que ter muito contato com construções auxiliares e tal. Mas é aquele esquema que eu te falei. Se tem alguns lados congruentes, trace logo o seu triângulo equilátero, porque aí, com toda certeza, vai ser bom pra resolver. Você vai encontrar triângulos congruentes, triângulos isósceles aí. Eu espero que você tenha gostado, tá bom? Por favor, quero te pedir mais uma vez aí pra você não se esquecer de se inscrever no canal. e até o próximo vídeo. É muito bom ter vocês por aqui. Até logo. E claro, mais uma vez. Até o próximo vídeo.